O que será aqui em? O que será isso aqui em galera? E aí pessoal, chegamos aqui em. A galera é uma área aqui bem legal. Segundo o rapaz falou, dá uns 6 metros de profundidade aqui apenas. Vê quais os peixes que tem aqui. Tá logo aí. Com a ProSlide. Pra aguçar os peixes, que tá muito frio aqui. Gente, é ruim pescar num lugar sem saber qual peixe que tem. Traíra, eu sei que aqui tem, né velho? Um lugar desse aqui, água escura. Próximo da mata. Com certeza tem traíra aqui. Com certeza tem. Isso não tem. Tem traíra. Aterrissagem forçada aqui. Vai. Um lugarzinho. Uhul. Hul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha isso, que trairão, véi. Que trairão, meus amigos. Poxa, calma. Ei, que trairão, véi. Que trairão, meus amigos. Que monstra. Que monstra de traíra. Eu já ia colocar ela na régua ali, véi. Não tá aqui não, hein. Que traíra, véi. Errou, viram lá. Ela errou o ataque. Olha lá. Ficou. Ixi, essa era pesadona, gente. Essa era pesadona, hein. Essa era pesada, galera. E aí, olha lá. Olha ela de novo. Será que é a mesma? Não vai enganchar no pau não, hein. Rapaz, aqui só tem traíra gorda, gente. É isso. Vou pegar o alicate aqui, hein. Tô com o alicate de contenção agora, videntuça. Calma, calma aqui. Estadalha, saiu isso na água, garota. Calma aí, rapaz. Rapaz, olha essa traíra. Calma. Calma. Gente, vai escapar. Tá pegando o olho dela aqui, hein. Vou ter que liberar a linha aqui. Calma aí. Essa vai ter que ser sacrificada, hein. Rapaz, tô numa área aqui ruim, velho. Ruim, ruim, ruim tirar o peixe. Olha isso, galera. Aí, gente, vamos pra lá. Aí. Galera, olha o peixe, gente. Olha o tamanho da traíra, galera. Olha, galera. Danificou o olho da bichinha todinha, hein. Não gosto quando acontece isso, galera. Não gosto. Não gosto mesmo. Vou soltar aqui. Olha, galera. Se liga aí, gente. Olha o olho da coitada, velho. Infelizmente, essa aqui vai ter que ser sacrificada, hein. Infelizmente, gente. Inclusive, o rapaz ali me pediu uma traíra. Vai ter que ser essa aqui mesmo, hein. Foi triste, hein, galera. Coisa triste, hein. Olha. O cara até travou no nervo do olho aqui. Não tem como sair facilmente, ó. Olha. Rapaz, uma coisa linda dessa. Olha que peixe, velho. Olha isso aqui. Calma aí, rapaz. Calma aí, rapaz. Aí, ó. Boca fechada. Calma aí, calma aí. Boquinha fechada aí, ó. 46 centímetros. Bruta, né? Olha isso aí. Que traíra bruta, velho. Olha lá. Pesadona, hein. Caramba. Olha lá. Já agarrou de primeira. De primeira, galera. Retraíra boa, hein. Olha. Fricção aqui, ó, gente. O drag tá apertado e ela tá querendo tomar linha. Já tô com o alicate aqui na espera. Vamos puxar ela pra cá. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Vem pra cá. Calma, bitela. É boa também, hein, galera. Boa também, hein. Traíra. Foi embora. Era traíra boa, hein. Gente, aqui não favorece não tirar o peixe aqui, não. É muito alto, não doutor, gente. Olha, galera. Vamos de pró-relácia, né? Vamos de isca barulhenta, velho. O cara afirmou que é que tinha tucunaré, velho. Não sei. Vamos com essa. Vamos pro slide. Um lugarzinho bom aqui de arremessar, hein. Extraída gosta de ficar no rato, ó. Primeiro ataque perdido ali, hein. Você vira ali. Ó, ó, de novo, ó. Segundo. Ficou. Ficou, eu não sei o que é, hein. Deve ser traíra. Não deu aquela disparada ainda. Não é tucunaré, não. Traíra. Traíra boa novamente, hein. Deixa ela cansar, deixa ela cansar. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, bocuda. Galera, só sai bitela aqui, hein. Você tá doido, ué. Rapaz. Essa não vai machucar, não, hein. Essa não vai, não. Aí, ó. Tá, aqui, tá, gente. Vamos medir essa bicha, bora. Vamos medir essa bicha. Essa deu menorzinha, gente, ó. Mesmo com o alicate ali, a boquinha tá fechada aqui, ó. Boca fechada, 39 centímetros. Beleza. Vamos soltar a bicha. Vamos soltar a bicha, vamos soltar a bicha aqui pra não espantar as outras ali, hein. Olha aí. Foi. Foi. Vamos soltar a bicha. Nossa que traíra da poxa velho Olha que arremesso Essa é a daiva hein Essa é a 80 Agarrou gente Essa é bruta hein Se soltou galera Eita que peixão eu perdi agora Eita que peixão eu perdi galera Rapaz A mais pesada da manhã Não vou desistir não Vou trabalhar isso Vai que tem alguma boba aí no caminho Meu irmão que peixe pesado Olha isso aí Agora aí pareceu mais um tucunará Essa rebojada Comidinha pra vocês aí Olha aí Errou Estão vendo gente Vocês estão vendo A mais pesada da manhã Legenda por Sônia Ruberti